O esporte precisa vencer o Corinthians por 2 a 0 ou por 3 gols de diferença para ser campeão da Copa do Brasil. Ontem, contra o Palmeiras, foi um bom ensaio. Mais tranquilo do que conseguir o ingresso para a quarta-feira. Quem madrugou, se deu bem. Seu Manuel esperou 2 horas e meia, mas garantia os ingressos da família. Se o time comer grama, ganharemos. 34 mil ingressos à venda. Sinal, mais uma vez, de estádio cheio. A torcida acredita que o esporte possa inverter a vantagem do Corinthians. A confiança ficou ainda maior depois da vitória sobre outro paulista, o Palmeiras. Com os astros do Verdão em campo, contra um time com nove reservas. Mas o esporte não poupou energia. Chegou até a acertar o travessão de Marcos. O ataque do Palmeiras só ameaçou o goleiro do esporte nesse lance. Denilson meteu o pé na cabeça de Kleber. Doeu. E o esporte chegou ao primeiro gol com o Luciano Henrique, que precisou chutar duas vezes. E teve ainda a ajuda do zagueiro Gustavo. Na comemoração, bateu continência. Quem bateu com a testa na bola foi Roger. Cabeçada cheia, 2 a 0. Para o Palmeiras, duro golpe. O nosso espírito não é igual ao do paulista. A gente corria mais no paulista, tinha mais vontade. Aí me perguntaram se o pessoal que vai sair e tal. Eu não sei quem vai sair e quem vai ficar, mas é bom definir o grupo alto, porque quem vai ficar acaba se ferrando. Do outro lado, elogios. Eles se prepararam para esse momento, porque a gente sempre vem dizendo que a oportunidade, ela não avisa quando chega. E agora, Nelsinho sabe. Se na quarta-feira precisar, pode contar com o banco. Não, 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 não Obrigado.